O legal aqui na Atene é que você conta com aquele bom atendimento onde eles te dão ideias, não é só lá? Com certeza, damos ideias, fazemos o projeto, se você já tem o seu projeto, traga, os nossos consultores vão poder lhe dar a melhor alternativa para a sua obra. São arquitetos, engenheiros, decoradores e até geólogos para poder lhe dar realmente uma consultoria completa. E quem já fez orçamento por aí? Pode trazer para cá, a gente cobre, eu garanto para vocês, ninguém tem a nossa qualidade e o nosso preço. A qualidade é muito importante. Sabe por quê? Nós somos os maiores importadores, nós exportamos para o mundo inteiro, as pedreiras são próprias, a Atene realmente é uma empresa de porte, que pode lhe oferecer tudo com a melhor qualidade e o melhor preço. Se você duvida disso, pesquise o mercado, eu gosto quando vocês pesquisam o mercado. Venham para cá que vocês vão ver que a gente tem o melhor preço. E se você duvida disso, você vai conferir agora, olha a promoção que ele fez aqui, é o crema marfil extra. Extra do extra do extra, não existe esse crema marfil nessa qualidade no mercado. Na medida 40 por 40, só R$198,00 o metro quadrado a vista mais IPI. Quer crema marfil em outros padrões, outras medidas mais baratas? Com outros preços. Eu tenho muito mais baratos também, mas esse é o extra do extra. Olha a infinidade que você tem de granitos, a gente vai destacar o ocre tabira e o cinza dolomita. Os dois na medida de exportação, 50 por 50, só R$33,90 o metro quadrado a vista mais IPI. Preço baixo por quê? A pedreira é própria. É isso daí, então Marquejo e São Vicente, que número aqui são? Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu, telefone 3824-6888. E? Avenida Ibirapuera, 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera. Lá o telefone é 5092-2329. Não se eu falar mais nada, é só correr. Até mesmo.